Quem criou o projeto foi muito feliz, assim, tive o prazer em conhecer as pessoas que trabalham no projeto. É um projeto que eu quero dar continuidade, que eu quero continuar participando, sabe? Por causa da agenda, eu acho que eu vou conseguir poucas vezes, mas eu quero me comprometer pelo menos uma vez por ano, muito bacana. Você vê, assim, coisas que a gente não dá valor mesmo, escancaradas, sabe? Uma das coisas que eu não reclamo mais em Curitiba é chover, porque lá fazia sete meses que não chovia. Nossa senhora! Seca total. E o sertão da Bahia é uma das regiões mais pobres que tem do país, né? Demais. Assim, muita pobreza e, ao mesmo tempo de ter muita pobreza, muita felicidade e alegria, assim, sabe? É uma coisa totalmente diferente, assim, e você... O que me firmou bastante foi ver pessoas... E fazia muito tempo que eu não via isso. Pessoas presas a ideais, sabe? Então, no projeto que eu participei, que é o Doutores do Mundo, tem pessoas muito presas nos ideais. E a gente foi numa ONG lá na Bahia, na Santa Cruz Ponta da Serra, onde tem a Patrícia. E, cara, a Patrícia me deu uma lição, assim, de vida, sabe? Uma mulher guerreira pra caramba que abdicou da vida dela pra cuidar do povoado dela, sabe? Então, me fez... Pelo menos uma vez na vida, me fez me mostrar, assim, quem é dono de quem, sabe? Pra que que eu sirvo? Pra que que eu tô aqui? Pra que que... Sabe? Realmente, assim, foi bem tenso. Claro, foi perrengue. Faria tudo de novo. Vou fazer. Tenho vontade de fazer tudo de novo. Mas a pessoa tem que estar disposta, assim, sabe? Porque atendendo em condições, por mais que tenha toda a nossa boa vontade, que tenha boa vontade de prefeitura, acaba atendendo em condições, assim, que são um pouco mais complicadas, assim, sabe? Mas se eu faria, faria tudo de novo e pretendo fazer, sabe? Eu acho que todo mundo deveria ter, pelo menos todo mundo da área da saúde, porque eu acho que a gente acaba ficando muito mecânico. Não sei se você tem essa impressão ou não. Sim. Mas eu tenho essa impressão que acaba ficando... A gente acaba ficando muito mecânico, mecânico, mecânico. É. Eu tive uma experiência com câncer, eu tive câncer em 2015. Sério? E eu não tava formada ainda, mas eu brinco, assim, que eu precisei ter câncer pra eu ser uma pessoa melhor, sabe? Caramba! Eu tava muito mecânico, eu tava no internato e eu já não aguentava mais, tava cansada, tava ali, nossa, meu Deus, faz aqui, volta lá, tal. Daí veio o diagnóstico do câncer e tal, a princípio um câncer maligno, invasor, e foi um câncer maligno, invasor. Caramba! É, um adenocarcinoma de útero, operei, deu tudo certo, mas algumas simbologias, daí a gente entra até na parte da parapsicologia, agora fazendo um link, né? Aham. Quando a luz do foco desceu, assim, pra... Enfim, desceu pra cirurgia, eu entendi que eu deveria estar ali, sabe? Tipo, alguma coisa me fez ter certeza que eu deveria estar ali, que eu deveria estar passando por essa experiência. Aham. E essa experiência, eu já levei no mínimo pra umas 20 mulheres, que tiveram o mesmo tipo de câncer que eu, sabe? Caramba, que legal. Que por uma eventualidade, que eu não acredito que seja eventualidade, vieram me contar, nossa, eu tô com câncer, tô não sei o quê. Eu falo, calma, vamos lá, vamos pensar, vamos repensar, sabe? Na época que eu descobri o câncer, não era pra eu estar no Brasil, eu ganhei uma bolsa de estudos pra fora. Caramba, gente. E foi muita coincidência, assim, que na verdade, pra mim, não foi coincidência, foi... Era o que tinha pra acontecer, sabe? Exatamente, era o que tinha pra acontecer. E operei, achei que foi... Graças a Deus, deu tudo certo, tá? Então, essa experiência, assim, foi uma experiência também chocante, eu acho que deveria acontecer, sabe? E daí, nesse... Eu acabei contando disso pra falar da gente, assim, da área da saúde. A gente é tão, às vezes, maltratado, ou às vezes, tá com rotinas tão estressantes que a gente acaba esquecendo quem é dono de quem e por que a gente faz aquilo. A minha mãe, um dia, me deu um cala-boca tão grande que, quando eu vou reclamar de alguma coisa, eu lembro dela falando, sabe? Ela falava assim, filha, enquanto você tá indo reclamar, trabalhar, tem alguém que não tá escolhendo ir lá sofrer com dor, com doença. Então, não reclama. Então, foi um tapasso, assim, na cara, sabe? Então, eu falei, cara, o que que eu tô... Tô cansada, tô, mas, cara, vamos lá. Sim. Tem que tá bem, vamos lá, tem que atender, tem que tá bem, né? Então, eu acho que a gente da área da saúde, constantemente, deveria ser reciclado nesse sentido, assim, sabe? É verdade. Por isso que eu gosto de ter experiências, assim. É bem o que você falou, fica muito mecânico e, realmente, a gente vê, assim, as pessoas que estão há mais tempo, assim, muita gente usa a palavra frieza, né? Que a pessoa fica mais fria, que a pessoa, ela já não tem paciência muito pra lidar com a outra pessoa e você tem que rever teus conceitos. Com certeza. Tem um choque de realidade, às vezes, fazer algum projeto desse, talvez, né?